Bom dia, bom dia, bom dia, população mundial! Hoje é dia de estreia! E vou começar aqui o dia mostrando tudo a vocês. Solta a vinheta! Aí estamos indo aqui comprar um pão, né? Pra as gatas comerem. Pra voltar pra casa, pra trabalhar, pra colar pedra. A outra passou da padaria. Passou não, olha, a padaria é aqui. Mentira. Ai, gente, vou abaixar esse primeiro carro. A gente veio abaixar. Veio na padaria, mas a Bruna passou direto da padaria. E é isso. Eu já fiz isso umas três vezes. É, a gente já passou da padaria 96 vezes, já passou do negócio 96 vezes. Dia de estranho assim, parece que a gente fica tudo maluco. Eu tô aqui com cara de sono, porque simplesmente pra dormir essa noite foi babado. Ah, quer dizer, a gente dormiu tarde, hein? Acordou cedo. E assim vai, mas é o normal, né? Do São João. E vamos simbora. Ó o carro abriu. O sinal abriu e a Bruna não andou. Consegui comprar o pão depois de ir numa padaria não ter pão e na outra arrodear o carro e fazer não sei o que. O pão chegou. Vou comer. Pra fazer as coisas, né? E ainda não são nem 10 horas de amanhã. E é isso, viajete. Até já. Fazendo aqui o café da manhã. Pra machar e aparecer fortinha. É pros vlogs, viu? Ah, sim. Pra machar e comer. Mostra aqui, mostra aqui meu pão de sempre. Enfim, pessoal, bom dia. Fazer duas coisas ao mesmo tempo não der. E é isso. Vamos comer, comidinha pronta. Fácil. Começar a maquiagem. Para a estreia. Bora. E é isso. Daqui a algum tempinho vai aparecer pronta já. Vou ver se eu faço cabelo logo também. E é isso. Olha. Olha como é que ele maquia. Tô pegada de pau aqui. Voou. E é assim que ela fica. O rebelde ela joga as coisas aqui. Voou. Foi com Deus. Ai, gente. Tô agoniada, ó. Voou. Não, já marquei já. Ai, deixou o negocinho aqui, cara. Eu tô te pedindo. Tá doidona. Tá doidona. Só é doidona. Vai. Tá doido. Tá doido. Pronto, pessoal. Vou embora. Tá organizada. Mulher, tá me desdurando, é? Olha a cola hoje, olha, que vai ser Ximaria Quero ver ela segurar hoje Quero nessa cola velha Pausa pro café Ele vai inventar Como sempre Ele vai dar pra ser um papagaio Ele vai dar pra ser um papagaio Eu? Fechou a papagaia É o tema desse ano Já pronta Três horas da tarde Nervosa Já tá nervosa a mulher É a sua estreia Sua estreia Já na escola E o pai olha 63 anos de quadrilha Não liga pra nada Quantos anos faz de quadrilha? Uns 40 Isso, meu Deus É isso E você? Desde antes que eu nasci É, na barriga de mama, hein? Eu nasci na escola, foi bom Também na escola, na mirim Em tudo que foi E aí, cuida E agora a imagem Olha Fez a maquiagem Essa que vocês viram aí toda Antes Não gostei Tem que mudar É assim Ele cria na hora Ele quer que eu tire Ele faça o seu É assim É assim Destruiu com você, viu? Quase pronta Ignora Ignora todo o resto Esqueça o fato de ter feito três vezes É, porque eu nem filmei a segunda Porque essa já foi a terceira Viu, minha gente? Me deu um pouco mais Olha, minha barriga é um cano Meu Deus Minha barriga é um cano Enquanto ela já tá Ainda não comi Só tomei café da manhã Eu nem tento mais Devo café Na café da manhã Meu chão, meu irmão não aguentava Por isso que eu tava com a minha Pra comer É Porque eu não consigo Não ficar com a minha E esse aqui no cheiro de É aqui, Donuts Eu tô Loucura Pronto, como amanhã Fazendo a primeira prova Com tudo pronto É, eu ainda dei um ponto Eu percebi que tá mais apertado É, eu dei um ponto Agora eu tenho que puxar Porque senão minha unha rasga o... Eu também tenho unha Eu sou garota Tá filmando, viu? Falando Pois é Bom dia E aí, combinou? É aí que tem que dar o ponto Maravilha E tem que dar o ponto Vamos lá Do nada eu invento as coisas Minha gente, eu sou assim Costurar agora Se eu conseguir passar o negócio aqui, né? Quero ver Eu não consegui Chegou o tempo? Uhum Vamos fazer o tempo Tá, a gente tá melhor Aí O maior e melhor Sou básico, fã Eu já tô Tranquilinho Irreta a Deus Grande ou pequeno? Todo o tempo É o meu, é o meu, é o meu, é o meu Eu quero ver Sabe o que agora? O teu vestido Tudo de vestido Pronta para começar vídeos e fotos Meu caro Nossa, ela tá carregando Minha gente Eu tô toda presa aqui, travada Mas eu tiro já E pego um pouquinho Do take e das fotos Para mostrar a vocês Pra quem gosta de Basturgi Quadridor Olha aqui, minha gente Isso aqui é a estreia da Juliana Santa Fé Vem adentrar Alinhavando ali Aqui, chuva quase agora Chuva Olha aqui que tá seco aqui, ó Só falta nó, falta nó Apareceu, não foi? A assessoria da noiva Apareceu agora, nessa altura do campeonato Tá vendo como ele é? Tá vendo, é verdade Tem que respirar A de cima, a de cima Nasceu o que? Respirar Sábado tem mais Amém Mais conteúdo no Instagram Eu espero que não seja igual hoje, tá? Fanny Obrigada Nunca, jamais Essa aqui é a Lele Dá um tchau, Lele Pro vlog Pro vlog da Vlogs Olha, pode ir Se não tiver perrengue Não é São João Olha o almoço, Bela Olha o que costura Minha coluna Amor Amor Sainha, bicha Tá com espaço Tá com espaço Vamos fazer uns queijinhos, então Você vai falar pra fazer o que? Vai tentar de queijo Vamos ver se pra tu botar um conselho No outro raio Tu falou Ah, tô liberdade Agora eu tô com o escureu Vem a gravar de perto A pandinha tá ali, minha querida Lá do outro lado Um churrasquinho Um churrasquinho Não sei se passa por lá, não O que você tem que ter sobre esse momento? O almoço da noiva O almoço O almoço Nove horas da noite Acho que tá bom aí Não conseguem dizer mais nada agora Olha, é uma danação Cadê o Gustavo? Aí vai no meio do escuro Fizendo pelo meio da rama E assim é o Sanjuvão, minha gente Isso é o Sanjuê Ah não, vai parecer uma louca Bom, não sei se passa por lá Quem tem um deus? Ó, não vai parecer uma louca Tem um deus Todos os pais Vamos cortar Qual é o senhor? O senhor? Ó, o senhor? Ai, tem aqui Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu childcare Deixa com a mão Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu, 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 eu o 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